Continuando com o nosso exemplo de safeNum, vamos agora criar a função utilizando monads, né? Então vamos primeiro criar a nossa instância de monad para safeNum, que basicamente vai ser a implementação do nosso bind, né? Porque o return já é o próprio pure. Então só lembrando aqui, para esse caso do safeNum, ele vai receber um valor do tipo safeNum, uma função do tipo A para safeNum B, e ele tem que me retornar um safeNum B. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. SafeNum de um valor V, aplicado a uma função desse tipo, né? Então vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho um valor V do tipo A, né? Porque ele é um safeNum de A, e eu tenho um F que pega um A e retorna um safeNum B. E eu quero gerar um safeNum B. Como que eu faço isso? Como eu faço isso? Aplico um F em V, né? O resultado de F em V já vai me dar o resultado que eu preciso. Legal, né? Olha que simples. Agora, se eu tenho um safeNum B, que não está envolto de um safeNum, mas pode ser um NUM, pode ser um POSINF, pode ser um NECINF, né? Eu não tenho como aplicar uma função, só tenho que repassar esse erro adiante. Aí eu posso usar o nosso boxe de coerce para devolver essa função, esse valor, alterando de tipo A para o tipo B, automaticamente para mim. Olha, simples, né? Esse talvez tenha sido a instância mais fácil que a gente fez. E como é que fica a nossa versão, vamos chamar de F3, usando monads? monads, né? Então vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Já estava bem simples, usando o aplicativo, né? Então vamos ver o que acontece agora. F3XY é um safeDiv XY. Eu uso um Bind para capturar o resultado puro XY. E aí eu poder aplicar o safeDiv YX. Repito para pegar o resultado puro YX. Então veja que nesse ponto eu tenho o seguinte. Se o resultado de safeDiv foi um safeNAM, ele vai estar capturado o valor numérico, né? Fora da caixinha, no argumento XY. Se safeDiv, aqui tem um D a mais, se safeDiv YX, tá? For um safeNAM, o resultado vai estar guardado, o valor dentro da caixinha vai estar guardado nesse argumento YX. Caso um dos dois tenha gerado algum erro, ele não vai nem continuar a execução, ele já vai devolver o erro para mim, né? E aí no final eu só preciso fazer, então, olha, safeAdd XY YX. Pronto. Como que eu transformo isso no Do Notation? Então vamos lá. Do. Tudo que tem o Bind e essa função Lambda, eu pego o argumento da função Lambda, faço aquela seta ao contrário, né? E faço o que está à esquerda. Então, basicamente é, pega o conteúdo da caixinha gerada pelo safeDiv e coloque em XY. Pega o conteúdo, somente se a computação anterior não falhou, né? Do resultado de safeDiv YX e coloca na minha caixinha, e coloca na minha variável YX. E, finalmente, eu uso o safeAdd XY YX para finalizar a computação. Vou comentar essa parte aqui. E vamos aplicar o nosso F3, F3, F4, F2. Olha só que maravilha, deu o mesmo resultado, né? E eu posso testar aqui, se eu colocar um zero em um dos argumentos, vai dar posInf, né? Nesse aqui também. E se eu colocar nos dois, vai dar não. Então agora a gente tem a nossa implementação completa do nosso safeNum. E, particularmente, eu acho que tanto a versão aplicativa como a versão Monad são bem simples, né? Simples o suficiente para a gente entender o código de uma forma declarativa. E, particularmente, eu acho que tanto o código de uma forma declarativa como a versão Monad